Música Oferecimento Raio X Lanches, bateu a fome, tá na chapa, 3661 4440 Olha só amigos quem a gente encontrou aqui a beira mar dessa manhã maravilhosa com esse sol lindo, que que cara, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia, bom dia, tá um dia lindo, tramando aí, tá show galera! Quantos anos de estrada? Eu comecei lá pela 1985, até agora já deu uns anosinhos já de brincadeira Eu me lembro de você quando você tinha uma veraneia, um som em cima É, e ela tá ainda em pezinha, funcionando, palco em cima, show lá no Ceará, ficou lá em Fortaleza, lá no Ceará O trabalho do QQ como é que tá vindo, como é que tá andando? Olha, eu dei um stand-by no projeto do QQ Karaokê, esperando o momento certo pra relançar E nós viemos fazer um, com esse projeto, nós viemos ao Rio Grande do Sul agora, né? Numa temporada de um mês, lá na cidade de Esteio, pra fazer um piloto do que nós poderíamos fazer futuramente Então nós estamos fazendo uma temporada em Esteio, apresentando o projeto QQ Karaokê Anos 90, que é uma festa temática, onde nós colocamos no palco pessoas que cantavam na época Porque o karaokista é aquele que canta, é a plateia que canta, né? Então pessoas daquela época estão levando seus filhos ao evento Nós estamos na primeira edição, foi Marcelo Cachoeira como artista em foco Que a gente, além de apresentar os cantores, a gente também abria espaço para o artista da região Onde a gente tá se apresentando, onde a gente apresenta o projeto E aí, agora nós tivemos quatro sextas-feiras lá em Esteio, no Boteco Bia Que fica lá na cidade de Esteio, onde apresentou na primeira Marcelo Cachoeira e Marcelo Cachoeira Na segunda, Gisele Bloete, outro artista em foco Na terceira, nós tivemos o Elojac da Banda Maria Bonita E agora nessa quarta, que é dia 27, nós vamos ter o Frank Jorge Conhece o Frank Jorge? O garoto punk, tramando aí, o ícone do rock Então vai estar conosco nesse dia 27 agora, no encerramento da nossa temporada Com o Revival Anos 90, QQ Karaokê no Rio Grande do Sul Obrigado aí a todos que fizeram realização disso Bom, os anos 80, 90, tá realmente chamando a atenção, é uma reviravolta no planeta, né? Olha, porque exatamente na época em que nós estamos, em que a música, ela caiu num valão Porque tal como as ondas da vida, as ondas das músicas, as ondas das modas Os modismos, eles sobem e descem, eles vêm e vão, né? Então nós estamos numa fase, de uns anos pra cá Onde a música ficou sem sentido, onde a música boa, onde a música que diz alguma coisa, que conta alguma história Andou ficando meio pra lá pra entrar de conta daquela diversão Aquele oba-oba com o advento da internet, onde as coisas aparentes, as aparências se tornaram mais importantes do que a realidade Querido amigo, QQ, prazer em rever o amigo Eu agradeço muito, eu vim de longe aqui pra me encontrar com você, com todo prazer Eu digo bueno que bueno, e nessa dimensão é que nós nos encontramos, olha Tá certo, hoje não é fácil, né? Obrigado pelo carinho Obrigado, querido O pessoal pode participar com o QQ, né? Em stay, agora esse final de semana Aonde lá? É lá no Boteco Beer, na rua 24 de agosto, 168, a uma quadra da estação do trem Todo mundo lá no trem Zubi 10 ou então quem for de carro é só chegar É no Boteco Beer com um artista especial, Frank Jorge, o ícone do rock Nós teremos também um artista local, que é Alberi Jr Nós teremos um outro, que é João, o João, olha, o João, o João não O Paulo, Paulo, que é um Paulo alemão da percussão Vamos juntar mais a galera de esteio pra cantar Vai ser uma grande festa, dia 27 Pra entrar em contato com a gente, se inscrever ou pegar informações É o 85, o código, né? O DDD 989190202 Não deixe pra depois Repita Ventre nessa dimensão 989190202 É a sua conexão Dimensão WhatsApp também? Yes, é o WhatsApp, é Ok, então, valeu a companhia As imagens é do Fernando Aires Junto com o Kekê Caroquê por aqui Sol lindo, maravilhoso Hoje feriado em Tramandéi José Bueno para o Dimensão News Viva São Pedro Música Legenda Adriana Zanotto